O capotamento aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos na rodovia PR489, no trecho entre Humuarama e Chambré. O carro, um Kia, aparentemente acabou se perdendo na curva e capotando logo em seguida. A condutora vinha sentido ao Humuarama. Quando nossa equipe chegou ao local, o veículo estava em meio ao mato, às margens da rodovia, com as quatro rodas para cima. E as três vítimas, uma mulher e duas crianças, já estavam sendo atendidas por duas equipes básicas do SAMU. Cabo Ribeiro, então, do Corpo de Bombeiros, estava na equipe do SEAT, que se deslocou até a PR489 para esse atendimento. Conta para a gente como é que foi até vocês chegarem lá. A gente foi acionado um capotamento de um veículo na saída ali para Chambré. O Cobol informou para a gente que seriam três vítimas e o SAMU solicitou um apoio nosso para encaminhar essas vítimas. Quando a gente chegou no local, as vítimas já estavam sendo atendidas pelo SAMU e eles já não necessitaram do nosso apoio para encaminhar as vítimas. As três vítimas foram atendidas e encaminhadas por eles, já estavam finalizando a terceira vítima que ia ser colocada na ambulância. Apesar de vocês não terem participado deste atendimento devido ao SAMU já estar ali no local, aparentemente as vítimas nenhuma corria risco de morte, não estavam em estado grave. Isso, a princípio, o que deu para a gente visualizar no local, nenhuma vítima crítica, apenas vítimas com os ferimentos sem lesões da vida. Se tratava de um adulto e duas crianças, é isso, Cabo? Isso, a princípio seria isso mesmo as vítimas. Apesar da cinemática grave na cena do acidente, segundo informações obtidas pelos socorristas do SAMU, nenhuma das vítimas apresentava gravidade nas lesões. Suspeitavam apenas que a condutora do veículo poderia estar com uma fratura em membro superior. Não conseguimos ter acesso também às idades das vítimas, mas os socorristas afirmaram que se tratavam de um adulto e duas crianças. A mulher, condutora do veículo, foi encaminhada ao Hospital Uopecã e as crianças ao pronto atendimento municipal. Na pista ficaram as marcas de frenagem do veículo, que, ao que tudo indica, acabou se perdendo na curva e vindo a capotar logo em seguida.